Olá meus amores, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou a Vi Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal Sumi, desapareci, eu sei gente, mas é porque muita coisa estava acontecendo, vocês podem ver que estou num cenário diferente Num lugar novo, muitas caixas atrás de mim, muita coisa aconteceu no mês de novembro, começo de dezembro Já era para ter vindo aqui gravar esse vídeo para vocês, mas eu peguei um resfriado e também fiquei mais de uma semana sem voz Agora que a voz está voltando e aí eu estou vindo conseguir falar aqui com vocês, explicar para vocês tudo o que aconteceu Voltar de verdade agora para o canal, porque eu postei aquele vídeo falando que não ia mais trabalhar com os doces, mais trabalhar com confeitaria Gente, sério, que mês, que mês assim, muito bom, muito maravilhoso de transformação, de mudanças literalmente Nós nos mudamos da casa que a gente estava, eu morava numa casa de dois quartos e a casa por dentro era bem pequenininha E nós agora nos mudamos para um apartamento de três quartos, incrível, maravilhoso Eu estou nesse momento dentro do meu quarto, tem um monte de caixa, um monte de bagunça aqui para arrumar Porque a gente ainda está em processo de mudança Depois, se vocês quiserem, eu faço um tourzinho para vocês Aqui é o quarto da Isabela, ela vai ter um quartinho só para ela agora Então esse foi um dos motivos da gente querer mudar também Porque a gente queria um quarto só para ela, ela já está mocinha, já está grandinha O quarto da Manu, que vai ser da Manu e do Nicolas, está um caos Nem dá para mostrar muito para vocês, mas é aqui E aí, o nosso quarto tem suíte, tem mais um banheiro aqui Depois eu vou mostrar tudo para vocês que tem umas coisas diferentes nesse apartamento Aqui é a sala, a cozinha aqui, que é simplesmente maravilhosa Do jeito que eu sonhei, essa cozinha toda aberta, toda ampla A cozinha que eu tinha lá na outra casa era muito pequenininha, gente, muito, muito, muito pequenininha Então agora estamos de casa nova, vida nova E assim, né, eu quero sentar para conversar com vocês Para explicar o que aconteceu, como que a gente conseguiu chegar nesse apartamento Gente, eu vou fazer um vlogzinho, hoje é Natal Esqueci de falar desse detalhe, hoje é dia 24 de dezembro Natal, né, Natal é amanhã, hoje é véspera Então nós estamos aqui com todos os preparativos de Natal Mas eu quero explicar para vocês, resumidamente, eu vou falando aí durante o vlog O que aconteceu para a gente chegar até aqui Então, vamos lá, estou com o Nicolas aqui do meu ladinho, vou sentar aqui Tem imóveis aqui ainda, gente, a gente está ajeitando tudo Não vou mostrar ele ainda porque ele está peladinho e aí o YouTube bloqueia, né Então depois eu mostro ele para vocês como que ele está Ele mudou bastante de um mês para cá, está gordinho Quem me acompanha lá no Instagram, estou super presente lá, gente, estou mostrando todo dia para vocês lá Então me segue lá, que é bem legal para você acompanhar Então o que aconteceu? Em julho, quando eu estava grávida de oito meses O proprietário da casa que a gente morava, ele pediu a casa Né, porque a gente mora em Caraguá, que é a cidade de praia E o nosso contrato ia vencer em agosto E aí ele decidiu que iria voltar a morar aqui em Caraguá Porque ele morava em São Paulo E aí ele decidiu que iria voltar a morar aqui em Caraguá E pediu a casa para ele morar E como o contrato estava encerrando, ele podia fazer isso E aí ele queria que a gente entregasse no mês seguinte Só que no mês seguinte era agosto, mês que o Nicolas ia nascer E aí a gente pediu ali um prazo a mais, né Porque não tinha condição, gente, de achar a casa, de mudar assim tão rápido No final de uma gravidez, prestes a ter bebê Só que a gente ficou procurando casa Só que a gente estava numa situação, né Eu já compartilhei com vocês A gente estava numa situação financeira Que a gente não tinha condições nem de pagar calção Para mudar para uma casa nova Porque a gente mora de aluguel, a gente não tem casa própria E aí a gente não tinha condição nem de mudar Nem de pagar o calção para uma casa pequena, sabe A gente procurou casas pequenas, casas menores Mas o aluguel aqui em Caraguá, ele é bem alto E a gente não estava em condições nem de pagar o calção para essas casas Para esses lugares menores Então a gente continuou procurando e trabalhando e trabalhando E aí o digital entrou na minha vida, né Já compartilhei tudo com vocês Tudo que tem acontecido E aí no mês de outubro Foi o mês que eu fechei com mais de 9 mil reais de faturamento O mês de novembro, gente, foi surreal Eu fechei o mês com faturamento de 23 mil Sim, é Deus, sabe Inacreditável É inacreditável tudo que está acontecendo Agora eu vou conseguir compartilhar tudo melhor com vocês Por aqui Porque estava muita correria Eu não estava conseguindo gravar vídeo, editar vídeo Mas estou de volta E aí eu vou conseguir compartilhar tudo com vocês Então o mês de novembro, gente Fechei com faturamento de 23 mil Vocês têm noção disso? Sim, eu sou tão grata, Deus, tão grata, tão grata, tão grata E aí agora, né Depois disso a gente conseguiu Encontrar esse apartamento Que é maravilhoso E a gente tinha, né Não só dinheiro para o calção Mas para mudar para um apartamento Desse estilo Que é o que a gente sonhava Que é o que a gente queria Mas que eu achava que estava completamente distante da minha realidade Eu não me imaginava morando num apartamento como esse Tão cedo na minha vida Porque depois eu vou fazer o tour para vocês Vocês vão entender, gente Pode ser que para algumas pessoas seja normal Mas para mim É surreal esse apartamento É maravilhoso, assim É um sonho É uma realização Não imaginava Não pensava em morar num apartamento Mas é que esse aqui Ele não parece um apartamento Vocês vão entender Ele parece uma casa, assim É muito, muito, muito bom E aí nós nos mudamos para cá Duas semanas Vai fazer duas semanas Não hoje faz duas semanas Que nós nos mudamos para cá E aí foi uma correria, né Porque a gente mudou para cá E ao mesmo tempo arrumando todas as coisas Para entregar a chave da outra casa Para poder deixar tudo certinho E poder fazer as coisas aqui E agora a gente está conseguindo Dar uma ajeitada em tudo por aqui Trabalhando, né Trabalhando, trabalhando Eu e o Michel Nós estamos aí 100% agora Trabalhando no digital Eu deixei a confeitaria Ele estava trabalhando de Uber Deixou de trabalhar de Uber também E agora nós trabalhamos Deixa eu virar assim Porque, acho que se não E aí agora nós trabalhamos 100% no digital Esse mês de dezembro está sendo maravilhoso Não sei se eu vou conseguir fechar Com o mesmo faturamento do mês passado Porque com essa coisa de mudança E correr atrás das coisas E arrumar a casa E arrumar a mudança Eu não consegui me dedicar ao trabalho Como eu consegui em novembro Mas está sendo um mês maravilhoso também, gente Acredito que vai dar para conseguir Fechar com um faturamento muito, muito bom E em janeiro vai ser mais incrível ainda Mas eu vou mostrar um pouquinho do dia para vocês Quis contar resumidamente Como que aconteceu tudo Como que a gente chegou até aqui E agora estamos aqui no apartamento maravilhoso Muito felizes Aos pouquinhos eu vou mostrando As arrumações, as transformações Quando o apartamento estiver todo pronto Faço um tour para vocês também Se vocês quiserem Aqui já embalei todos os presentes para hoje Tem presente de amigo secreto Presente aqui Tem vários É meu, do Michel, da Manu e da Isabela Dos amigos secretos Então já estão todos embaladinhos aqui Esperando para mais tarde Que a gente vai fazer a abertura dos presentes Lá na minha mãe A gente vai passar na minha mãe Já levei Tem presente que eu já levei para lá ontem Que ontem eu passei o dia lá Preparando as coisas para a ceia Que a gente achou melhor fazer assim A gente achou melhor preparar bastante coisa Que já dava para preparar no dia anterior Preparar ontem E aí hoje É preparar Só finalizar, né? Só finalizar Então finalizar a receita Finalizar algumas coisas Vou pôr o frango para assar E o Michel foi buscar pastel para a gente Pois ele acabou de chegar Eu consigo ver daqui Ele chegando Ele chegou ali na garagem Agora foi buscar pastel para a gente almoçar Porque hoje é ceia, né? Então ceia A gente come bem à noite Então não precisa comer tão bem no almoço O Nicolas está ali resungando Já já eu coloco uma roupinha nele Para ele dar um oizinho para vocês E as meninas estão aqui na sala Assistindo Uma no computador Uma no celular Nossa TV quebrou, gente Pifou do nada Lá na outra casa ainda Ela simplesmente falou de funcionar E aí agora a gente tem que levar para arrumar Ver se vai dar para arrumar Se vai ter conserto Ou se teremos que comprar outra Vamos ver Vai ser isso Vamos curtir esse dia incrível maravilhoso Que teremos hoje Ah, era só um pouquinho Tá bom Eu tomo tudo Olha lá, gente Nosso almoço De véspera Torce, torce a garrafa Nosso almoço de véspera De Natal Pastel O Michel, ó Vou falar para vocês O Michel falou Para trazer refrigerante Eu falei para ele Que não era para trazer refrigerante Para trazer água E ele trouxe Coca-Cola E está aqui me fazendo Tomar Se eu editar esse vídeo Se eu editar esse vídeo Vai estar aparecendo aí na tela Foi eu que editei Gente Não Eu falei para ele Amor, traz suco Vamos tomar suco Porque a gente já vai tomar Muito refrigerante hoje à noite Deus está vendo E olha só Além de comprar Coca Ainda está me fazendo Tomar o resto Que ficou na garrafa Olha que absurdo Então por que você não tomou isso aqui Que ele comprou Não, é porque ele me obrigou A tomar a Coca-Cola toda Obrigou nada Foi Obrigou nada Ela que pediu Mentira, gente Eles estão Conspirando contra mim Ela que pediu Para você fazer Pois é Ele faz Olha aqui Eu estou querendo sair do banco Estamos aqui Almoçando pastel Ai, gente Eu achei minha roupa Graças a Deus Não sei se eu comentei aqui Se foi nos stories Eu não estava achando Minha roupa Do Natal Minha roupa da ceia Que eu separei Esse macacão aqui Para eu passar o Natal E eu não estava achando Ele estava dentro de uma caixa Dentro do quarto da Manu E eu não estava Vendo aquela caixa Olhei em todas as caixas Olhei em mala E não procurei naquela caixa E agora Encontrei Graças a Deus Ai, eu estou na dúvida Se eu vou de rasteirinha Se eu pego um salto Mas acho que eu vou de rasteirinha, gente Na casa da minha mãe Eu sei que Eu sei que Natal A gente se arruma mais Que a gente se arruma Para ficar na sala Mas é na casa da minha mãe A gente tem um clima mais de praia Aqui, né A gente mora na praia Então acho que eu vou pegar Minha rasteirinha Que ela tem uns brilhos E vou com ela E aí eu vou dar uma Com o bebê pequeno também, né De salto é complicado Acho que eu vou dar Uma incrementada Para os acessórios Alguma coisa Apesar que eu não tenho Muitos acessórios também Mas é isso Vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer aqui Pelo menos a roupa Roupa minha Do Nicolas Da Manu Está pronta A Isabela está decidindo A roupa dela ainda Ela tem roupa pra caramba, gente Ela está decidindo A roupa que ela vai pôr O Nicolas está pelado aqui ainda Mas a hora que eu arrumar ele Para ir para Para a casa da minha mãe Aí eu mostro Eu estou falando Ele está rindo para mim Né, meu gostoso? É Eu vou falar Ele olha para mim Ele fica rindo É muito gostoso, gente Ele está muito fofo Vocês não tem noção Vocês vão ver Pronto Já estamos aqui na minha mãe Nicolas Aqui Dá oi, meu filho Você não tinha aparecido até agora Olha lá Minha mãe aqui Vou mostrar a todo mundo Espera aí Todo mundo aqui Estamos nas entradinhas Que minha mãe fez Olha que delícia Entradinha de lagarto Entradinha de ricota Com tomatinho Aquela de abacate Maravilhoso Está bom, né amor? O chão gostou Dessa entradinha Queijinho que a Isabela fez E nosso Natal vai ser aqui Na beira da piscina A gente está na casa da minha mãe As crianças ali brincando Daqui a pouco chega Meu irmão também Uma amiga nossa O Nicolas está aqui Comendo meu cabelo Não pode comer meu cabelo E eu vou mostrando um pouquinho Para vocês, gente Está uma delícia aqui Mostra possível Mostrei? Adoro Ah, olha só, gente Agora meu pai acendeu a luz Olha que lindo que fica Piscina toda azul Delícia Já comemos todas as entradinhas Agora eu estou aqui Nos preparativos do prato principal Né, mãe? Nossa, o picão Olha que delícia Gente, esse salpicão Quem quiser eu mando a receita Porque ele é diferente de tudo Viu? Querem? Fala aí, gente É muito bom Delícia Olha isso aqui O pernil Olha que coisa mais linda Com frutas Nossa, está um cheiro tão gostoso E aí está esquentando coisa aqui, né? Está esquentando Tem Ah, o chester aqui, ó Esquentando, bonitão E aí está os tenders Vou fatiar agora só Olha Não tem espaço lá Que bonito, gente E aqui fora Vou mostrar para vocês Como estamos As crianças aqui Se divertindo E o Nicolas de boa aqui, ó Está gostoso aí, meu filho? Está meio escuro aqui Não dá para ver direito Mas está tranquilo aqui Na perna da piscina Bagunça após a abertura dos presentes Olha lá Manu ganhou pouco presente, ó O Nicolas ainda Bebezinho não ganhou ainda Só no próximo Brinquedo novo Ah, gente, olha o brinquedo novo da Bia Mostra Mostra aí, Bia Esse é para proteger, hein? Olha lá Misericórdia Para proteger, gente Eu não estou apertando aí Não estou apertando aí Não, está certo Eu não sei quem está mais feliz Felipe ou é? É, pois é Para uma moça linda dessa, ó Tem que ter proteção Você falou que ia brincar comigo Olha lá, a Manu ganhou pouco brinquedo, né, Manu? Olha, a mãe filmando você Você ganhou pouco presente, né? Não, é porque a Isabela falou que ia brincar comigo É E agora ela não quer brincar Olha lá, a Manu ganhou um monte de coisa Mostra seus brinquedos, Manu Olha isso aqui, ó Mostra para a mamãe Olha lá, um monte de maquiagem Ganhou boneca Três? Fica bravo, porque eu pago Três boneca Olha a Isabela, o tanto de coisa que ela ganhou Meu Deus, hein? Está ostentando Isso aqui é o que? Máscara do rosto Samina C Eu ganhei, já meio secreto Um livro e um batom maravilhoso, ó Esse livro aqui que eu vou ler agora, esse ano Top Dia seguinte, gente Estamos aqui, ó Casa da minha mãe Minha mãe ali Aí estamos aqui na beira da piscina Curtindo um dia na piscina A gente comeu as entradinhas agora E aí a gente hoje vai deixar para fazer um almojanta, né? É, exato E aí a gente está aqui agora curtindo um dia na piscina As crianças estão ali O Michel também Todo mundo aqui na piscina E aí a gente vai deixar para comer a comida mesmo Da ceia, né? Na janta Ou Às cinco, seis horas Quando bater a forma A gente vai lá, esquenta Tem um monte de sobremesa também Que sobrou muita coisa Nossa, tem comida assim para uma semana Ah, tem Para uma semana Vai durar Vai dar para fazer uns misturadinhos ali Uns restaurantes Bastante coisa para a gente comer depois Sobremesa também sobrou muita coisa Nossa Ontem a gente ficou aqui na minha mãe até duas e meia da manhã E o Michel já estava chatinho, enjoado A gente foi embora E aí voltamos hoje Estão aqui curtindo Gente Uma semana depois Estou vindo aqui continuar esse vídeo Porque Hoje é dia 31 de dezembro Virado de ano E eu quis continuar esse vídeo Para mostrar um pouquinho do nosso final de ano Para poder já postar tudo num vídeo só Porque a partir do ano que vem A gente vai ter conteúdos diferentes aí Vai ter muita coisa rolando Então quis fazer tudo num vídeo só Para vocês poderem assistir Como foi esse mês de dezembro todo, né Que foram muitas mudanças Literalmente O nosso Natal Foi muito gostoso E agora um pouquinho Da nossa virada de ano Eu estou aqui Na casa da minha mãe As meninas Estão ali Isabela está com frio E aí a gente vai fazer um churrasquinho Minha mãe aqui, ó Dá um oizinho, mãe Oi, feliz ano novo E aí a gente vai fazer um churrasquinho Aqui na minha mãe agora Para aproveitar a virada São 10 horas São 10 horas já, né? 10 horas agora Meu pai acabou de sair da churrasqueira Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês também Uh, feliz ano novo Uh, feliz ano novo Uh, 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 uh A gente vai fazer uma piscina Uh, uh, uh Virou um ano de futebol na piscina Ai, que delícia Vem 2024 Que vai ser lindo Que vai ser maravilhoso Vai, sensacional Incrível, extraordinário Está tudo nublado Que a gente não consegue ver os socos Né, meu amor Primeiro ano novo Primeiro ano do meu neném E foi Está com sono Não está enganando nada Não Ele está olhando para a piscina Gente, estou em casa já Já é outro dia Já é 2024 Estou muito feliz Não sei que dia vai sair esse vídeo Mas de qualquer forma Quero desejar que 2024 Seja um ano maravilhoso Incrível para vocês Que seja realmente um ano extraordinário Porque é o que eu acredito que vai ser 2023 terminou me surpreendendo De muitas formas Eu nem imaginava terminar o ano Como eu terminei Estar começando esse ano Como eu estou começando Eu estou muito feliz E eu quero muito de verdade Que vocês também possam viver Tudo isso que eu estou vivendo Né, então se vocês querem saber Entender melhor Como que funciona esse meu trabalho Né, o que que é Que que eu faço Porque dá para você fazer também Tá Eu, da mesma forma Que eu estava ensinando A respeito da confeitaria Agora eu tenho ensinado A respeito disso Então Eu quero poder levar isso Para outras pessoas Eu quero que outras pessoas Sejam transformadas Assim como eu estou sendo Transformada também Então se você quer saber Que eu entender melhor Eu vou deixar meu WhatsApp Aqui embaixo Tá, você me chama no WhatsApp Que aí eu consigo explicar Tudo direitinho para vocês Sobre todos os detalhes Desculpa pela minha ausência Gente, pelo meu sumiço Mas é que estava muito corrido mesmo Para organizar todas as coisas Agora A gente já está se planejando aí Para começar com novos conteúdos Aqui no canal Para estar mais presente Então, né Não vou prometer Quando vai ser o próximo vídeo Porque a gente está aqui Organizando algumas coisas ainda Mas O canal vai continuar Fiquem tranquilos Que não vai acabar o canal Nós vamos continuar Com o conteúdo por aqui A gente só vai organizar direitinho E depois eu passo para vocês Melhor Como que vai ser os vídeos Quando que vai ser E como que vai acontecer Tá bom Mas me segue no Instagram Porque eu estou sempre presente lá Todos os dias Eu estou bem presente Então é legal você me acompanhar Por lá também Um beijo E até o próximo vídeo